Música Vamos então testar mais um jogo O facto de que esta disquete tem 6 jogos de um lado É awesome Só que por outro lado São 6 jogos fracos Já deu para perceber pela qualidade dos jogos Que estão a surgir Que são 6 jogos fracos Portanto O clone, este aqui O Splats é horrendo 3D Fight Foi fraquinho O Red Arrow Fraquinho O Bolardash É fraquíssimo O Defender Die Acho que é aquele jogo de salão de jogos Ultra básico de 16k Project Future Não faço ideia Portanto vamos ver o Defender Die Estas scanlines são espetaculares Está a fazer uns caracteres malucos Portanto Isto não é compatível com esta máquina Está a dar música Mas isto não é compatível a 100% Pode funcionar Mas também pode crescer Portanto Vamos descobrir o que é que acontece Funcionou Please enter the letter in the box C80H Your Master Code Grid Ou seja Não tenho este código Now enter the first letter Yaya meu Funcionou a mesma Oi? Really? Ok Não estava a contar com esta Spacebar para começar Este é o básico de 16k Onde temos que salvar os humanos E não morrer Especialmente não morrer Vai ser muito difícil jogar isto Estes comandos não são para mim Estes comandos não são para mim Ok Está a funcionar Não tenho que dizer Então mas Pera Vocês podem recaptá-los Eu não consigo salvar Ok Então o meu objetivo É só matar Os aliens Que estão A revertar-los humanos Portanto Olhando para o mapa É só ver O que é que baixa E o que é que sobe Portanto Filha de uma caixa Este jogo é daqueles irritantes Ixi Com o Catano meu Não vou fazer O que é que sobe 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 Vem diretamente para me matar. Eu clico para trás, a nave anda para trás ao invés de virar. Ou seja, quando mudo de direção, olha agora mudou de direção como deve ser. Este jogo é um daqueles jogos que um gajo tem que estar sempre a mover de lado para o outro. Além de estarmos um de lado para o outro, isto é inerso. Portanto, tenho que limitar a mover, senão só tem jeito como... Aia meu! Isto não dá mesmo para ver, eu odeio ver estes jogos. Isto era mesmo aqueles jogos em clubes de aqui, olha... Vais meter aí mil os clubes e temos que armar a guita toda. Porque assim que tu deixas de clicar numa direção, a gente saltarei menos em cima. E pronto, olha, é fazer isto. É, se eu tiver a fazer isto, assim é um bom. Isto é assim, não é mais divertido. Eu não tenho uma. Está aqui mal para levantar o rouro. Pois, o gajo mal baixa um bocadinho leva logo... Não é. Pá. O seu conjunto está bem conseguido e está parecido com a máquina. Agora, se eu gosto disto, nem pensar. Isto deste gajo de jogos... Não me diz nada, amigos. Nem dito os voadores atrás de mim. Como é que eu me fico? Este ponto branco é o disto voador. Os outros pontos brancos que voam, são os distos voadores. De resto... São aliens. Olha, consegui passar um nível. O que era aquilo ali? No gráfico, não. Olha lá, parece que o segundo nível, afinal, tem mais coisas interessantes. Os humanos também são imortais. Não sei se já perceberam, mas eles caem de alturas incríveis e se devinem. As balas destes sacanóides também... Dudam para sempre. Quase. Até saírem fora do e-gram. Oi, está ali um gajo especial abrigado. Toma. Ui. Se eu matei o humano isto tem danado. Nitidamente isto não é o meu género de jogo. Gostava de vos poder dizer que este jogo está espetacular. E até posso dizer, este jogo está espetacular para quem jogou isto no salão de jogos na altura. Para quem gosta disto. Para mim... Nope. Apesar de eu gostar de jogos de naves, isto não é... O género que eu gosto. Bem, o ponto positivo é que não nos vemos se nos escutarmos nas montanhas. Portanto... Isto é um ponto positivo. Isto é um ponto positivo. Estou quase a conseguir controlar o volume de velocidade. Com altitude. Com os cliques. Não está mal. Pronto. Mas... Fim que mudou de direção com o medo do... Isto do Adofilo aos porcos. Acalvez um 3. Não sei o que é que significa. Mas pode ser que tenha que salvar só mais 2 ou 3. 2 naves. Era só destruir mais 2 naves. Uma foi contra mim e a outra. Bom. Só mais um. Para ver se consigo passar o segundo nível. E depois desisto isto. Este show nitidamente não é para mim. Ah pois. Os aliens começam lentamente a ir para as minhas costas. Deixa-me lá ver assim. Mas se eu estiver extra atento ao raio do mapa. Ainda me consigo safar um bocadinho melhor. Pronto vá. Extra atento ao mapa. Trava, trava, vira. Não fazes diagonal para cima e para a frente não aceleras ao mesmo tempo. Fónix. Ok. Calma. Não. Já fiz pelo cariê. Positivamente dos outros. Não, não. Olha as balas. Olha os outros. Isso. Os humanos caem de alturas fantásticas. Mas vivem todos. Caraças. Nex. Desviei-me da nave à primeira. Mas não devia à segunda. Estes quadrados deixam minas no ar. Ou não. Não. Por acaso não. Não morreu. Não. 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 O disco voador é que é imperdoável. É roaming e é tabulco. Ou nos viveu lá primeiro ou acaba tudo. Olha para isto, é porque a partir do momento que a nave trava, depois voltará a acelerar, já chega disto, pá, continuo com a minha opinião, quem gosta deste jogo, este jogo está muito bom, quem não gosta deste jogo, nunca vai gostar deste jogo, até à próxima.